No vídeo que eu fiz com o Neymar obeso, muita gente falou Ah, Dedéco, por que tu não tirou a camisa do Neymar pra gente ver ele gordo sem camisa? E eu não pensei nessa possibilidade na hora, molecada, era pra ter feito isso Então eu vou fazer dois experimentos no mesmo vídeo Esse de tirar a camisa com o Neymar gordo E também vou ver se eu consigo expulsar o Neymar tirando a camisa duas vezes Será que dá pra conseguir expulsar o Neymar tirando a camisa dele duas vezes? É isso que veremos nesse PES experimento de hoje Lembrando que o Neymar tá com 129 quilos, como vocês podem ver aqui Ele tá muito gordo, galera, tá muito gordo mesmo Lembrando que tá rolando sorteio de camisa lá no meu Instagram Então segue porque é muito importante vocês me seguirem lá no Instagram É por lá que eu faço enquetes, enfim, interajo mais com vocês Então me segue lá no Instagram e em outras redes sociais também Bom, tamo aqui no estádio do Bahia, né, que é a fonte nova Já vou tocar ele pro Neymar, botei no nível mais fácil aqui pra gente pegar o Neymar E sair correndo com ele, molecada, pra fazer logo o golzinho E tirar a camisa Agora é a hora da verdade, hein Será que ele vai bugar? Ah, a mus... Olha, caraca! Mas ele não tá com barrigão, né? É, tá com uma barriguinha ali, mas não é aquele barrigão de chupo, né? É... É, tá gordinho, mas não tanto, né? Parece mais massa muscular do que gordura ali, né? Mas vamos tentar fazer mais gols aqui e tentar tirar a camisa do Neymar Será que dá certo, rapaziada? Ah, e já deixem aí embaixo nos comentários se vocês acham que vai dar certo Eu quero... Tô doido pra ver isso, cara Será que vai dar certo? O Urzal mandou bem ali Vai, vai, vai Isso! Isso! Bolão pro Cavani Vamos lá, Gordomar Por cima Eita, tá lá! Ah, não dá pra tirar a camisa O jogo não permite, ó O jogo não permite, rapaziada Não permite Não mostra ele pra tirar a camisa do Neymar Ah, mano, sacanagem Tem que poder, né? Ser expulso por tirar a camisa duas vezes Mas, infelizmente, não dá, rapaziada Infelizmente, não dá Pra tirar a camisa duas vezes com o Gordomar E expulsar ele, né? Só de sacanagem Vamos driblar, Neymar Vamos driblar, Neymar Vamos driblar, Neymar 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 Será que ele consegue subir na placa? Eita, pulou ali Quase que cai, Neymar Quase que cai Sabe o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou dar um carrinho criminoso com o Neymar Ele já tá com amarelo Aí eu vou tentar expulsar ele Toca ali, toca ali em cima Que eu vou dar um carrinho, ó Ali em cima Aqui embaixo Agora eu peguei Agora é pra vermelho Agora é pra amarelo e vermelho, hein, juiz? Expulso o Neymar Aqui ele vai ser expulso Ou vai passar o pano pro Neymar? Ah Aí Deu amarelo E deu vermelho Agora eu vou fazer o contrário, molecada Eu vou tomar Eu vou reiniciar a partida aqui Vou tomar o amarelo E aí eu vou fazer um gol com o Neymar Será que o jogo vai permitir Tirar a camisa? É Se permitir ele vai ser expulso, né, rapaziada? Porque ele vai tomar um amarelo Por conta do Amarelo da falta E depois por tirar a camisa Vamos testar Iniciou o jogo aqui, galera Já dei aquele carrinho ali, ó Dá um amarelinho Não dá vermelho direto não, hein? Porque esse carrinho aí foi pra vermelho direto Aí Deu amarelo Pro Gordomar Ele ficou bolado ali Tá puto da vida Não foi pra ver amarelo não, cara Não foi pra amarelo não Agora vamos ver, cara Agora vamos fazer aquele golzinho maroto E vamos tirar a camisa do Neymar, rapaziada Espero que dê certo Vamos lá, roubamos aqui, ó Jogar lá em cima Pro Gordomar Isso, vamos, Gordomar Vamos, Gordomar Vamos, Gordomar Gordomar Tá no fácil Então ele vai sair só passando assim Ninguém marca Ninguém marca Ele vai tentar driblar o goleiro Oh, perdeu Fala, Gordomar Fala, Gordomar Não atrasa, meu Deus Não dá pra fazer, Gordomar Por cima Não vai Vamos lá, Gordomar Agora tu faz Sem gracinha, Gordomar Sem gracinha, Gordomar Sem gracinha, Gordomar Ah, o jogo não permite, rapaziada O jogo não permite Infelizmente o jogo não permite Pulsar o Neymar, né Tirar a camisa Deveria permitir, cara Deveria dar essa possibilidade aí No PES 2020 Termina 3x0 Fiz três golzinhos aí com o Neymar E o Neymar, gordo Vai levando a bola pra casa Lembrando que eu não faço Não tô fazendo brincadeira Brincadeira por ele ser gordo, tá? Galera, tá porque Quem me conhece Quem me segue lá no Instagram Sabe que eu sou gordinho, né? É apenas uma brincadeira aqui Um experimento que eu sempre realizo E pretendo fazer com Mais jogadores Mais ligas Enfim Deixem aqui embaixo Nos comentários Sugestões Que a gente pode fazer aqui Experimentos Essas brincadeiras legais Que eu sei que vocês Curtem bastante, molecada Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem um like Valeu, até a próxima E fui! Tchau